De acordo com o boletim divulgado pela Secretaria de Saúde do Paraná, nesta terça-feira, dia 26, subiu para 3.512 o número de casos da Covid-19 no Estado. São 182 casos a mais do que no boletim anterior. O número de óbitos subiu para 159. As três mortes registradas neste último boletim são de uma mulher de 70 anos moradora de Curitiba, um homem de 69 anos de Cascavel e um jovem de 18 anos morador de Rancho Alegre. A Covid-19 já chegou a 225 cidades paranaenses e com a regulamentação do decreto que tornou obrigatório o uso de máscaras em espaços públicos e coletivos aqui do Paraná. Durante a pandemia, as equipes de vigilância sanitária do Estado e dos municípios ficarão responsáveis pela fiscalização. Nesta primeira fase, o trabalho será de orientação, mas o decreto prevê multas que vão de R$ 106 a R$ 533 para pessoas físicas e de até R$ 10.666 para empresas que descumprirem a determinação. O coronavírus troque a preocupação pela prevenção. De Curitiba, Marilena Chossiai.